Sermonário Semana de Oração Jovem 2024 Sermão 3 Encare a solidão em sua cidade Introdução A solidão nas cidades é uma dura realidade em todo o mundo. Com a mudança para as cidades e as mudanças no funcionamento das famílias, muitas pessoas sentem que estão sozinhas. Nas últimas décadas, a população nas cidades cresceu muito. Em 2020, segundo a ONU, mais de 55% das pessoas no mundo moravam em cidades. E espera-se que esse número continue a aumentar. O engraçado é que embora haja gente por toda parte nas cidades, um bom grupo se sente solitário. Uma pesquisa da Cruz Vermelha Americana afirma que mais de 20% dos adultos nos Estados Unidos se sentem solitários na maior parte do tempo ou sempre. Essa sensação de estar sozinho é mais forte em certos grupos. Os idosos, os que se aventuram pela cidade em busca de oportunidades, os workaholics ou os que têm empregos ultra exigentes, são os que mais sentem isso. E solidão não é apenas estar fisicamente sozinho. Muitas pessoas que vivenciam isso também sentem que estão em um mundo totalmente diferente dos demais, que pode levar a problemas muito graves, como depressão, ansiedade e baixa autoestima. Desenvolvimento 1. O problema da solidão A solidão é algo que todos nós já sentimos em algum momento, certo? É como aquela sensação no estômago que surge quando alguém que amamos vai embora ou quando pensamos que ninguém se importa conosco. Mas é importante compreender que estar sozinho não é o mesmo que sentir-se sozinho. Às vezes, ficar sozinho é bom. Até mesmo Jesus Cristo se retirava para lugares tranquilos para orar ou simplesmente passar tempo com seus amigos. Mateus 14, versículos 13, Marcos 1, 35 e 6, 31 Algumas pessoas passam muito tempo sozinhas, mas não se sentem solitárias. Por exemplo, um cientista concentrado em sua pesquisa ou um artista que cria uma obra de arte podem estar sozinhos, mas não se sentem sozinhos. Estar sozinho é mais um estado físico, como quando você decide ficar sozinho por um tempo. Mas sentir-se emocionalmente sozinho é quando você se sente desconectado, isolado ou sem uma conexão significativa com outras pessoas. Às vezes, ficar sozinho pode ser bom, como quando você precisa de tempo para pensar ou orar em silêncio. A solidão, por outro lado, geralmente é ruim. Pode surgir depois de coisas tristes, como a perda de um ente querido, um divórcio, uma doença grave ou problemas como o desemprego. Todos nós podemos nos sentir sozinhos em algum momento da vida, porque todos precisamos de relacionamentos com outras pessoas. Quando nos sentimos sozinhos, depois de uma experiência dolorosa, é quando realmente precisamos do apoio de alguém em quem possamos confiar. O tema da solidão se repete muito na Bíblia. Você sabia? Os estudiosos dizem que a palavra solitário aparece cerca de 118 vezes, mas quase nunca significa sentir-se solitário. Mas sabe o interessante? A palavra solidão não tinha seu significado atual, como neste século, até recentemente. Nem sequer aparecia em nenhum dicionário importante até depois da Segunda Guerra Mundial. Em outras palavras, a ideia de sentir sozinho como estado mental é algo bastante novo. Quando lemos a Bíblia, no início ela nos diz algo fundamental. Deus nunca quis que o ser humano vivesse sozinho. Depois que Deus criou o mundo em sete dias, ele disse que tudo era muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Mas apenas uma coisa Deus não achou boa. O Senhor Deus disse ainda, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Gênesis 2, versículo 18. Se prestarmos atenção ao relato de Gênesis 1, notaremos que os animais foram criados em grupos. Aves, Gênesis 1, 20. Criaturas marinhas, Gênesis 1, 21. E animais, Gênesis 1, 27. Mas o ser humano foi feito sozinho, Gênesis 1, 26. Porém, não era o plano de Deus que ele vivesse assim para sempre. Deus sabia que a solidão não era boa para nós. Então, ele decidiu fazer uma companheira adequada. Em Gênesis 2, 22, a Bíblia nos diz que Deus criou a mulher a partir de uma costela do homem. Então, Deus os abençoou e lhes deu uma ordem. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio. Gênesis 1, versículo 28. Como você pode ver, a solidão não estava no plano original de Deus para a raça humana. Fomos feitos para compartilhar com Deus e com os outros. Mas o pecado arruinou esse plano. E agora nos sentimos sozinhos e isolados de Deus e dos outros. Então, quando falamos de solidão, temos que entender que ela nos atinge em duas partes importantes. Primeiro, espiritualmente. O primeiro nível de solidão que as pessoas sentem é a solidão espiritual. Como já mencionamos, Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem longe de Deus e se sentem espiritualmente sozinhas. Por isso, apesar de estarem rodeadas de gente e de terem tudo o que desejam, sentem-se sozinhas. Elas não entendem que nem o dinheiro nem as coisas preencherão essa lacuna em suas vidas. A solidão espiritual só pode ser preenchida com uma conexão pessoal com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você pode estar sozinho fisicamente, mas não se sente sozinho. Veja o caso de José. Venderam-no como escravo. Afastaram-no da família e dos amigos. Levaram-no para um lugar desconhecido, onde ele não conhecia a língua nem os costumes. Em suma, ele estava sozinho no sentido humano, mas a Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. Gênesis 39, versículo 2. Embora estivesse sozinho, ele não se sentia sozinho. Da mesma forma, Jesus, nos últimos dias de sua vida na terra, foi abandonado por seus amigos. Como José, ele foi vendido como escravo por um preço. Quase todos que o seguiam foram embora. Jesus disse uma vez, Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. João 16, versículo 32. Que difícil, não é? Mas ele também disse, Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Embora estivesse sozinho, ele não se sentia sozinho. E depois, há o apóstolo Paulo, que num momento de necessidade também se viu sozinho. Ele disse, Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Segundo Timóteo 4, versículo 16. Imagine como se sentiu esse defensor da verdade. Ele que fundou muitas igrejas, pregou para muitas pessoas e ensinou muitas coisas. Em seu momento mais sombrio, ele se sentiu sozinho. Mas ele pôde escrever. Mas o Senhor esteve ao meu lado, e me revestiu de forças. Segundo Timóteo 4, versículo 17. Paulo, embora estivesse sozinho, nunca se sentiu sozinho. Assim como José, Jesus e Paulo, você também pode ter um relacionamento especial com Deus. Você pode viver e caminhar todos os dias em sua presença. Se você tiver esse relacionamento com Deus, desfrutará de sua companhia de tal forma que, mesmo que se encontre sozinho em uma situação, nunca se sentirá sozinho. Em segundo lugar, a solidão tem a ver com as relações humanas. Chamamos isso de solidão relacional. Embora Adão tivesse um relacionamento perfeito com Deus no início, ele ainda sentia a necessidade de ter a companhia de outros seres humanos. Deus não ignorou essa necessidade, nem a minimizou. Em vez disso, ele criou alguém para suprir essa necessidade. Deus sabe que, como seres humanos, precisamos estar acompanhados. A solidão é como um sinal de alerta. Assim como a fome lhe diz que você precisa de comida, a solidão lhe diz que você precisa de companhia. A solidão relacional só é curada quando construímos relacionamentos fortes com outras pessoas. E existe um lugar onde você pode fazer isso? Claro que sim, você pode fazer isso na família, no trabalho, na escola ou em grupos de apoio. Mas uma das melhores maneiras é na igreja. Deixe-me explicar uma coisa para você antes de terminar. Quando a Bíblia fala de igreja, não se refere a um edifício, mas ao grupo de crentes que foram salvos pela graça de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 9 Então, quando estudamos o que a Bíblia diz sobre a igreja no Novo Testamento, notamos que ela é uma comunidade de cristãos que cuidam, amam, hospedam, recebem, servem, ensinam, perdoam, apoiam e ajudam uns aos outros de muitas maneiras. Simplificando, eles são uma equipe que está sempre disponível um para o outro. Conclusão Resumindo, Deus não quer que você se sinta sozinho. Você pode ter uma conexão com Ele e com outras pessoas, e assim nunca se sentirá sozinho. Há algum tempo, em uma de nossas reuniões, apareceu uma jovem que vinha lutando contra a depressão e a ansiedade há anos. Ela tinha poucos amigos e, honestamente, passava a maior parte do tempo sozinha em seu apartamento. Ela nem saía, só para ir trabalhar e ir à loja mais próxima a comprar suas coisas. Segundo ela, sua vida era uma espécie de labirinto, sem sentido. A solidão era sua única companheira de viagem. Mas um dia, por intermédio de uma colega de trabalho, ela recebeu um convite para ir a um dos cultos de nossa igreja. No início, ela dava desculpas repetidas vezes, mas a amiga insistiu tanto que ela finalmente disse Bom, vou só uma vez, para experimentar. Então, ela veio à igreja num sábado e passou a maior parte do dia conosco. Ela compartilhou um delicioso almoço e, depois, à tarde, saiu com um grupo de pessoas da igreja para entregar comida a quem mais precisava. Segundo ela, aquele dia foi especial. Ela não se sentia tão bem-vinda em algum lugar há anos. Então, na semana seguinte, ela decidiu voltar. Os jovens a convidaram para uma confraternização em uma das casas e ela a aceitou. O que ela viu a surpreendeu. As pessoas aproveitavam a vida de forma saudável, sem necessidade de álcool ou drogas. Não podia acreditar. Ela se sentiu aceita e valorizada. Além disso, começou a receber mensagens de texto com versículos bíblicos inspiradores, todas as semanas. Um grupo de meninas a incluiu em suas orações especiais. Ela, literalmente, não teve tempo para se sentir sozinha. Seis meses depois de sua primeira visita, ela decidiu ser batizada. Antes do batismo, ela deu seu testemunho e disse que o amor que recebeu das crianças, jovens e adultos da igreja a ajudou a superar a solidão. Hoje, ela está completamente livre, tendo deixado para trás completamente seus hábitos de fumar e beber. Mas o mais importante é que ela desfruta de um relacionamento especial com Deus e com os outros. Então, jovens, conto essa história para enfatizar que há muitas pessoas na cidade que se sentem tão sozinhas quanto essa menina antes de conhecer nossa igreja. Elas podem estar enfrentando problemas como depressão e ansiedade, mas uma amizade genuína pode fazer uma grande diferença em suas vidas. Então, o convite é que você procure aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Ajude-as e mostre-lhes o amor e a alegria que você encontrou em Jesus. Você não sabe quanto impacto pode ter na vida de alguém. Você está disposto a aceitar esse desafio? Vamos, faça da nossa cidade um lugar menos solitário para todos. Juntos, podemos fazer a diferença. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus. Juntos, PENOS, PENOS, PENOS DE PELIZDOS